Vamos lá galera, passar aqui um fogo no pega-foco, na tranquilidade da tirar aqui o sujeirinho, né? Vou manter aquela pistola tegostática, para tirar a energia estática da peste, mas... Aqui bem, beleza? Peça limpa, desengraxada e quando pega-foco, já tirar de pureza, beleza? Primeira mão de tinta, beleza? Primeira mão de tinta, explicando aqui uma coisa. Tu viu que o valixade ajudou? O valixade ajudou muito, beleza? O que aconteceu? Eu consegui fechar ali praticamente com uma de mão em cima do valixade. O valixade me ajudou a tanto ver se tinha alguma imperfeição embaixo da preparação, se os vínculos estavam corretos, se tinha que dar repasse, entendeu? Para mim não voltar, por exemplo, se eu fosse aplicar em cima da tinta direto, já na cabine aqui, beleza? Se eu fosse aplicar a tinta e depois dar repasse, ver defeito, isso ia me custar mais tempo ainda. Como o carro estava lá fora ainda, espero a minha vez de pintar, eu fiz todo o acabamento lá fora e o carro entrou aqui dentro só para fazer a limpeza da superfície da peça e agora aplicar a tinta. Apliquei a primeira de mão, cobriu legal, vou dar uma diluída na tinta 10%, entendeu? Vou dar mais uma de mão e vou aplicar a verniz, beleza? E aí A primeira muda bem nisso. A primeira muda bem nisso. A primeira muda bem nisso. Ficou muito bom, graças a nosso bom Deus, né? Vamos olhar aqui de ângulo, né? Pra ver se a gente vê alguma ondulação. Beleza? Então, tampa de mala da HR-V finalizada, hein? No serviço. Ó, escamadinho. Cheia de vinco. Finalizado. Beleza? Tchau. Tchau.